Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um convite para festa junina, tá? Para vocês enviarem digitalmente para os seus amigos. Esse aplicativo aqui que eu estou usando, ele é o Canva, tá? Se escreve Canva mesmo e ele tem vários templates grátis que vocês podem usar. Tem template que é pago, mas você consegue fazer coisas bem legais com ele sem gastar nada. Bom, o convite que a gente vai fazer hoje é convite para festa junina, então eu já escrevi aqui, ó, festa junina. Já vi que tem um template aqui para festa junina, tá vendo? Festa junina. E aí eu vou clicar nele, ele tem um fundo com milho, só que eu acho que para festa junina ele está muito sem graça, então a gente vai mudar coisas nele. Ó, nós vamos convidar nossos amigos, né, para vir na nossa festa, então nós vamos escrever coisas. Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem coisas de festa junina, junina, festa junina. Olha, tem um montão, ó, de adesivos que vocês podem colocar para festa junina, ó. Deixa eu ver isso aqui. Hum, interessante, mas não, não cabe, como é que exclui? Aqui, exclui. Vamos ver aqui como que a gente vai fazer as coisas para a nossa festa junina. Vamos escolher aqui. Gente, olha, resolvi mudar, tá? Vou fazer aqui uma coisa diferente, não vou usar essa base deles. Vamos ver se tem uma base branca. branca. Deixa eu ver, branco. Deixa eu voltar aqui. Volta. Ô caramba. Volta para o início. Isso. Vamos ver. Isso aqui são os outros que eu já fiz aqui no aplicativo para outras festas que eu fiz. Vamos criar um convite em branco. Quem não quiser fazer desse jeito, viu que tem a opção. Olha que bonitinho esse aqui, ó, com rosinha. Eu gostei desse. Será que dá para mudar as cores? Ih, ó, dá para mudar as cores. Eu vou usar esse, mudando as cores, porque para mim está muito fora de festa junina. Essa parte aí eu vou deixar amarela, laranja, o outro. Volta. Vermelho. Bem cara de festa junina mesmo. Não sei porquê que acontece isso. Ó. Aí agora o verde eu vou botar quero botar esse verde, amarelo. O branco eu quero botar um azul. Assim, ó. Ó que bonitinho. Ficou lindo. Agora deixa eu trocar. Aí, ó, eu estou pegando a base do outro que eu fiz, ó. Já estou botando as mesmas cores que eu coloquei no outro que eu fiz. Pronto. Agora eu vou trazer esse aqui de volta para cima. E aí a gente vai escrever agora esse fundo aqui. Eu também queria trocar. Eu só estou chegando para cima a bandeira porque na hora que eu mexo aqui pega e aí eu vou escrever aqui venha pular fogueira fogueira festa junina aí aqui casa eu vou deixar porque é nome fictício e aí aqui aonde está embaixo escrito confirme sua presença com a Kátia eu vou colocar assim escolha 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 seu prato ou bebida com a Kátia no telefone que também é fictício porque hoje em dia não tem isso mais não gente festa quando você não está dando festa de aniversário não tem problema você pedir coisas então para trazer coisas tá então aqui eu estou mudando as cores do trazer aqui para baixo cor esse rosa aqui eu não gostei tá porque eu acho que não tem muito a ver com festa junina acho que até o preto fica legal porque como não é uma festa infantil é uma festa para adulto ó um cinza fica legal para chamar atenção acho que o preto é o que fica mais legal que é uma festa para adulto né mas você pode colocar da forma como você quiser como eu mostrei para vocês aqui vocês podem construir o convite bom eu acho que para mim o convite já está ótimo é para ser entregue para as pessoas eu vou salvar ele salvar como imagem e ele está renderizando aqui o meu convite ó para eu conseguir mandar se eu quiser eu já posso mandar diretamente ó no whatsapp para os meus amigos tá se não vai salvar na galeria e aí vocês podem mandar para o whatsapp pelo instagram para onde vocês quiserem então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau tchau